Entre por essa porta Vem meia hora pra mudar a minha vida Vem vambora que o que você demora É o que o tempo leva Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Por que meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Dentro da noite veloz Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Por que meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Na cinza das horas Entre por essa porta agora E diga que me adora Você tem meia hora Pra mudar a minha vida Vem vambora Vem vambora que o que você demora É o que o tempo É o que o tempo leva Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Ainda tem você na sala Por que meu coração dispara Quando tem o seu coração dispara Quando tem o seu cheiro O seu cheiro Dentro de um livro Dentro de um livro Na cinza das horas Ainda tem você na sala Ainda tem você na sala Ainda tem você na sala Ainda tem você na sala